Já é dito por muitos que marketing é a alma do negócio E não só a alma, talvez é o aspecto mais importante de um produto, ainda mais hoje em dia Fala sério, você iria pra uma sala de cinema pra assistir um filme que você nunca nem ouviu falar? Simplesmente assim, às cegas? Ou pior, você pagaria mais de 200, 300 reais em um jogo que você nunca nem sabe do que se trata e compraria ele assim de cara? Exato, por isso que o marketing é tão importante hoje em dia Por isso que o marketing realmente movimenta mercados inteiros E foi exatamente isso que se tornou um dos destaques mais bizarros e diferentes Do novo sucesso recente dos games Battle Royales, que é o Apex Legends Esse game da Respawn Entertainment, sendo divulgado pela EA Games, simplesmente lançou do zero, do nada E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje na Central Olá galera, quem fala com vocês é o Lion Hoje eu tô aqui com o White E a gente vai explicar pra vocês essa história bizarra da EA com a Apex Legends Então galera, nesse vídeo de hoje a gente vai debater sobre uma parada bem bizarra Que eu nunca tinha visto isso acontecer no mundo dos games Que é quando uma desenvolvedora tem vergonha da publicadora No caso, a gente tem algumas informações aí de algumas fontes aí que confirmam Que a EA teve alguns problemas aí pra lançar o Apex, tá? E a gente vai explicar tudo pra vocês nesse vídeo agora Bem, então como vocês muito bem sabem, Apex Legends é o game do momento Ele já conseguiu finalmente bater o Fortnite pela primeira vez que tá acontecendo Um game que tá batendo o Fortnite E apesar dele ser o game do momento Uma das coisas mais interessantes do Apex Legends Eu vou dizer que é o lançamento desse game Ele literalmente brotou do nada A desenvolvedora, a Respawn Games, é muito conhecida pelos seus games da franquia Titanfall Ela é responsável pelo Titanfall Que antes, né, os desenvolvedores tinham vindo do Call of Duty Então é sim uma empresa renomada É maravilhosa pra questão de jogos de tiro em primeira pessoa E aí do nada agora ela traz um novo Battle Royale em primeira pessoa No mesmo universo de Titanfall do zero Sem nenhuma campanha de marketing Sem ser anunciado na E3 E o game simplesmente explodiu E a partir do momento em que o game foi lançado E mesmo nós, a central, começamos a fazer a cobertura do game Eu mesmo, eu fiquei me questionando Mas por que a EA tá fazendo tanto marketing em cima do Anthem Que tá com tantos problemas, tá com tanta questão de microtransação Enquanto o Apex parece ser um game perfeito pra EA em 2019 Parece ser o game do ano pra EA E eles simplesmente lançaram do nada Sem campanha, sem marketing Por que isso tá acontecendo? Por que a EA deixou passar essa oportunidade de investir no Apex Legends? Eu fiquei muito com essa questão na cabeça Eu e o White, a gente ficou debatendo sobre isso E agora depois de, né, dar uma olhada em alguns artigos Em algumas entrevistas Fica claro que rolou uma situação muito bizarra De vergonha da EA Exatamente, senhoras e senhores A Respawn Entertainment teve vergonha da EA E ela literalmente, e porque ela quis Tentou desviar o nome de Apex Legends da marca EA Games Isso é bizarro, mas isso é oficial Em uma entrevista com o diretor executivo da Respawn Entertainment O Drew McCoy Ele mesmo disse que a questão atual da EA Tá sendo de basicamente toxicity Eles estão cientes que o nome da EA É um nome que agora remete a ódio A toxicity A hate em geral E afinal é o que tá acontecendo atualmente A gente sempre teve uma questão de odiar um pouco a EA Pelas decisões que ela tava tomando Mas atualmente A onda de ódio, né, o movimento é sim odiar a EA Por qualquer coisa que ela faça Então a Respawn, ciente do que estava acontecendo O próprio equipe de marketing pensou Não vamos dar brecha Pra hate, não vamos dar brecha Pra marketing relacionado a EA Vamos simplesmente lançar o game E foi exatamente isso que eles fizeram Eles tomaram um... Fizeram uma aposta, né Eles apostaram tudo, ia ser tudo ou nada E acabou que deu certo, né O game poderia ter tido zero retorno Poderia ninguém ter ouvido falar dele Mas acabou que deu muito certo Porque como a gente tava falando, galera Ele foi anunciado e lançado no mesmo dia Por meio de uma live stream Não teve algum evento físico Não tivemos uma apresentação em algum... Em alguma convenção Não Ele foi anunciado em live stream Pela própria Respawn Entertainment E já lançado no próprio dia E aí, após essas horas iniciais de lançamento A explosão de jogadores Se deu por streamers, youtubers E ele cresceu organicamente, naturalmente Então isso foi uma questão muito natural E até diferente, né White? Quando você vê que o game não teve nenhum tipo de marketing Não teve nenhuma campanha de PR Que ele simplesmente cresceu Porque os gamers gostaram Isso é único, né cara? Sim, sim, tipo O máximo que a gente teve do jogo Foi, eu acho que Dois ou três dias antecipadamente Que teve um vazamento Que a Respawn ia fazer uma... Ia lançar um novo jogo Que eles estavam produzindo ali um jogo E que, teoricamente Estavam chutando Que seria o Titanfall 3, né? Só que, pela nossa surpresa aí Não era Titanfall 3 E somente o Apex Que era um jogo No universo de Titanfall E cara, eles arriscaram, né? A gente tava até debatendo antes Que a Respawn Ela teve que ir lá na EA Falar pros executivos Confiem na gente Que a gente sabe o que a gente tá fazendo Vocês precisam confiar Que esse jogo vai fazer sucesso Porque se vocês não confiarem, né? Tem até aquela questão que A EA Não tem base, né? Ela nunca tinha lançado um jogo Desse estilo, né? Tu tava comentando Então é meio complicado, né? Eles não queriam confiar na Respawn Então ficou meio nesse impasse A EA não queria lançar o Apex E a Respawn queria Ou se a EA quisesse lançar Talvez eles Provavelmente teriam mudado alguma coisa Teriam cobrado pelo jogo Não seria totalmente grátis, né? Teriam feito algum sistema De micro-transação Mas cara, eu acho que foi Perfeito o lançamento deles Eu, no dia do lançamento Eu fiquei nessa dúvida Tipo, cara Esse jogo é muito bom É muito polido Tá perfeito Não vou dizer que tá perfeito Porque, né? Todo jogo não Todo jogo tem os seus defeitinhos Mas Sim Ele tá praticamente perfeito Um jogo aí que Claramente poderia ser vendido Por 200 reais Por um preço de AAA, sabe? Sim E ele é grátis E ninguém falou disso E ninguém sabia Dessa Dessa novidade O que aconteceu, tá ligado? E depois que eu fui perceber Que a Respawn É desenvolvedora da EA Né? E aí eu já liguei os pontos, né? Provavelmente eles não queriam Botar o nome da EA ali Né? Porque E o hate tá gigantesco em cima, né? Até tem aquela história de Quando eles fizeram a live streaming Galera Eles colocaram o logo da EA Bem pequenininho no final do trailer Se eu não me engano Pra, tipo, ninguém saber Ou pelo menos Passar um pano ali em cima Pra não mostrar que esse jogo Seria da EA De nenhum jeito, tá ligado? Então é É uma história Engraçada, né? É bizarro É engraçado E no final Acabou sendo uma decisão Muito inteligente Né? Porque, cara O próprio Drew McCoy Ele que é o diretor executivo Ele disse Abre aspas Veja bem Estamos fazendo um game free to play Com loot boxes E fomos comprados pela EA Games E veja bem Não estamos fazendo um Titanfall 3 Então isso tudo foi uma receita perfeita Pra um desastre De um plano de marketing Que poderia ir simplesmente de mal a pior Foi por isso que fizemos isso Simplesmente lançamos o game E deixamos os jogadores explorarem E eles fizeram todo o trabalho Ou seja Simplesmente genial Pensa, galera Se eles tivessem feito uma campanha de marketing De meses pra lançar esse game De graça Mesmo assim É o mesmo jogo Só que você teve meses de marketing Imagina, por exemplo A galera falando Tá, mas cadê o Titanfall 3? Ou então Tá, mas como que vai funcionar as loot boxes? Pensa toda a questão de Verdade Dúvidas e hate E as coisas que as pessoas iam questionar Até o lançamento do jogo Tecnicamente O Apex já ia lançar morto Com o hate que tava rolando É basicamente a situação que tá rolando Com o Anthem Agora Que a gente não tava sabendo Como que ia funcionar A questão de microtransação Não tava sabendo Como que ia funcionar Outros sistemas Então É a primeira vez que eu vejo Que Você lançar Sem marketing Foi uma coisa Benéfica E isso é bizarro, cara É muito apostar Tudo ou nada É literalmente Um cassino Com o jogo E como você mesmo disse White A EA Não queria lançar isso E a EA Não teve nada A ver com o jogo O próprio Drew McCoy Ele mesmo disse Que Hey Vocês precisam confiar na gente Porque como Com a corporação Eles disseram Abre aspas Nunca fizemos algo Assim Nós não sabemos O que fazer Nós não sabemos Nem como prever Os lucros E foi exatamente Isso que aconteceu Como eles não tinham Um produto Assim Da Respawn Anteriormente Nesse estilo de jogo Tudo que eles tinham É um grande Um ponto de interrogação Em formato de arco-íris Né Em cima da cabeça deles E eles não sabiam Como que de fato Eles iam Criar esse jogo E lançar esse jogo Mas felizmente O Drew McCoy Foi no meio dos executivos E convenceu eles Ele literalmente Chegou e falou É isso que nós queremos fazer Vocês precisam nos ajudar A chegar lá E é por causa disso Que a EA não teve Nenhuma participação No desenvolvimento Isso daqui São falas oficiais Do diretor executivo Quando ele diz Que a EA Não teve participação No desenvolvimento Nem nada Do jogo Então Bizarro né cara Será que O fato de Apex Ser o grande lançamento Da EA em 2019 E o fato deles Não terem Absolutamente Nenhuma participação No desenvolvimento do game Será que essas duas coisas Tem alguma coisa a ver? Será que tem Uma coisinha Um sinal Que a gente Tá percebendo? É Quando lançou o jogo E a gente fez um vídeo Falando bem do jogo Porque a gente curtiu demais A gente até Deu parabéns Pra EA Mas Vendo essa entrevista Essa declaração Do desenvolvedor É basicamente Falar o seguinte Parabéns Respawn E a EA Você não fez nada Você só aceitou Uma aposta Tá ligado? É tipo isso E cara Eu acho que O Apex Vai crescer muito Ainda Certo? Eu acho que Eles fizeram Tudo certo E eu acho Que a EA Como não teve Muita participação No desenvolvimento Eu acho Que ela não vai Conseguir estragar Esse jogo Diferente do Anthem Que já é uma incógnita Esperar dia 22 Pra gente Testar E ver Qual é que é Exato É o verdadeiro debate Você vê que A EA Tá metendo muito Dedinho no Anthem E tá dando o que? Tá dando merda Agora o Apex Que a EA Não meteu em nada Tá indo super bem Olha só cara Parece que é uma situação Será que é só a EA Ficar quieta E não meter o dedinho Será que dá certo Os games? É cara Daqui a pouco As desenvolvedoras Que vão sair da EA Não é a EA Que vai mandar embora Se duvidar Porque Tá sinistro o negócio Mas eu acho que A EA Eles precisam aprender A trabalhar com Com o marketing deles Eu acho que eles tinham Que começar a fazer Alguns jogos aí Sem microtransações Tipo zerada Nem multibox Nem nada Tipo Fica um ano Lançando o jogo É só o Lança single player Cara Faz um novo Mass Effect E lança lá Tranquilo Sem skin Sem nada Tá ligado? Pra tentar Melhorar a imagem Tipo Mostrar que quer mudar Alguma coisa mano Porque tipo Cada jogo que ela lançar Mesmo que a microtransação Esteja ali Como forma de cosmética Vão reclamar Sabe? Porque eles Que nem aconteceu Com o PVZ O Plants vs Zombies Que a galera falava Que no início Não tinha microtransação Era só cosmético E depois de um tempo Eles mudaram O sistema De ganhos Deles E colocaram Coisas pay to win Tipo Melhorias que Alteravam o gameplay E acabou Tipo Quebrando o jogo Então Isso Nada impede Da EA Fazer squinting Por exemplo Nada impede Eles já fizeram uma vez Porque eles não podem fazer duas Entendeu? A gente espera que não Espero que eles tenham aprendido Mas a EA Sempre vai ser motivo De desconfiança Por isso que a Respawn Não confiou nela E disse Vamos deixar vocês Longe Do nosso jogo Porque senão Vocês vão matar nosso jogo Antes de lançar É tipo isso Exato Sim É uma situação bem Única Bem bizarra E é o que Você falou né cara Tava tudo pra Eles estragarem Tava tudo pra dar Era uma receita Pro inferno Na terra Ainda mais A Respawn Que é a responsável Pelo Titanfall A galera ia perguntar Peraí Mas vocês largaram Titanfall 3 Pra fazer isso? Claramente Eu acho que a galera Ia sim Hatear Ia dar merda sim Então cara Acabou sendo um movimento Muito Inteligente E eu acho que tem Acho que tem um rancor Também ainda Desde a época Do Titanfall 2 Que a EA lançou Junto com o Battlefield 1 Hum Né Eles lançaram O Titanfall 2 Num mês Super conturbado Né Com o BF Com o COD Ou seja O Titanfall Já foi mandado Pro abate Basicamente A EA chamou de lixo Tá ligado Tipo Ah vou lançar você aqui Só pra Porque tem que lançar Tá ligado Dane-se É E tipo Titanfall 2 É um dos melhores Jogos de tiro Da geração É um game Incrível Então Você vê esse receio Que ficou Né Dos jogadores Que gostam De Titanfall Contra a EA Então Com certeza Teria dado Muito mais ruim Se eles tivessem Feito uma campanha De marketing Ainda mais Pelo que você falou Né Da questão Do Titanfall 2 Então galera Daqui foi uma situação Única É uma perspectiva Bizarra Mas realista Do que aconteceu Eu nunca ouvi falar De nada disso antes Mas é a realidade A Respawn Estava ciente Do que estava acontecendo Teve vergonha Da EA E né Por causa dessa situação Lançou o game Sem marketing E olha só Deu muito certo Apostaram no tudo ou nada E deu tudo Apex é o jogo do momento Finalmente passou Fortnite Vamos ver se vai se manter isso Mas até lá A gente já sabe Que o jogo é incrível O jogo tá ótimo E vamos esperar Que continue assim Mas enfim galera Eu quero saber a opinião De vocês em relação A essa Não notícia Mas essa situação Bizarra Que rolou Quero saber O que vocês pensam disso E eu quero saber Vocês acham que Isso vai se tornar Uma tendência no futuro Vocês acham que a gente Vai ver novos jogos Da EA Sendo lançados assim Do nada Simplesmente joga E falem aí Se vocês gostarem ou não Deixa a sua opinião Aí nos comentários Que eu tô bem curioso Pro que vocês tem a dizer Sobre esse vídeo Beleza Enfim galera Aqui foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau